A bandeira tarifária vermelha patamar 2 começará a ser cobrada nas contas de energia a partir deste mês de setembro. Desta forma será feito um acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. A decisão foi tomada pela ANEEL, motivada principalmente pelo baixo nível de águas nos reservatórios das hidrelétricas do país. O acionamento da bandeira tarifária para o patamar 2, vermelha, foi muito em função do clima que a gente está vivendo no Brasil. A escassez hídrica e as altas temperaturas, isso faz com que a termoelétrica seja necessária. Isso é uma energia mais cara que acaba impactando na tarifação vermelha. A bandeira vermelha é aplicada para todo o Brasil, não é uma definição estadual nem por distribuidora, é a nível nacional. Em valores, como é que fica essa mudança? São R$ 7,87 a cada 100 kWh que vai impactar no valor da conta de energia. Então quanto mais consumir, mais impacto vai ter da bandeira vermelha. Não será apenas o talão de energia que irá pesar um pouco mais no bolso. O gás de cozinha, que é outro item essencial nos lares brasileiros, também está mais caro. O botijão de 13 kg, que até semana passada era vendido por em média R$ 110,00 em Teresina, agora pode ser encontrado por até R$ 120,00. Já em municípios do interior do estado, esse valor deve ficar ainda maior. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do estado do Piauí, o motivo do aumento é o reajuste anual dos salários dos funcionários de distribuidoras e revendas do produto. No interior, ele se torna um pouco mais caro devido à logística, mais distante, maior, mais difícil. Então, no interior ele deve passar para R$ 120,00 a R$ 140,00. No momento atual, a partir de hoje, a gente está recebendo esse reajuste, oriundo do dissídio coletivo das distribuidoras de gás, que é no mês de agosto. Acumulado a isso, a gente tem também vários reajustes que o mercado como um todo sofreu do preço da gasolina e do preço do diesel. Então, nesse momento, a gente está repassando o reajuste do dissídio coletivo, mais os reajustes oriundos da variação do diesel e da gasolina. Com o orçamento das famílias ficando mais apertado, essa consultora financeira passa algumas orientações que podem ajudar nesses momentos. A curto prazo, a gente pode aconselhar tanto a questão de otimização, por exemplo, de cozinha. Você sabe que vai ter que fazer um prato, uma refeição, você otimiza fazendo aí duas, três refeições e armazenando de forma que o consumo do gás possa ser reduzido dessa forma. Indo para a parte de energia elétrica, além da economia, que já é do conhecimento, né? Vamos reduzir o ar-condicionado, vamos colocar duas pessoas para dormirem no mesmo quarto, ou enfim, aumentar a quantidade de pessoas no quarto. Existem também as soluções das energias renováveis, né? A instalação de um sistema fotovoltaico dentro da sua casa pode melhorar muito a questão desses aumentos, porque uma vez que você tem um sistema fotovoltaico, acaba que você não fica mais refém aí desses aumentos da energia.